Pessoal da família. Agora eu vou tentar fazer o coração. O teste final é baseado em uma missão de 1979. O ponto alto do diretor Soda é claro como agente ativo. O objetivo foi o Jasper Knight, um famoso mestre do Chess, exposto como uma soviã. É, 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 é. Olha, eu não posso fazer isso mesmo. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. É isso.